O que é isso? 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 Boa! 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 Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele me manda a me a sair no dia, a dia ele me manda e ele me manda. Isso é porque eu não deixo pra ele no dia o dia no dia, ele me manda. Ele me manda emite no dia, ele me manda. Ele me manda. Estevam, vamos lá. Vamos lá. 5ª A CIDADE NO BRASIL Let's go, Doug! Good job, Paul! Awesome job, Paul! Come on in the back! Come on in the back! Go somewhere! Let's go, Romeo! Come on, Jayden! Come on, Jayden! Come on, Jayden! Nice penetrate the bus! Nice penetrate the bus! No! Corner! Oh no! Good, Adi! Strong man! Offside! 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 Thank you! Vamos lá. Boa noite. 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 Goli Obrigado. 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 O que é isso? Vão! Não, antes do que eu passei no chão. Um chão. Patrícia pra sempre. Ele, sabe? Vamos lá. Vamos lá. Onde está? Onde está? Vamos, vamos! Vamos, vamos! Corre de lento, corre de lento! Niby rusza nobom, não bolo, mas ele descansou, como você sabe, é o que é o que é? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? iii Ele não está. Ele não está a peça. Agora eles começaram a entrar em bifes. Adi, descanse o ombro! Descanse o ombro! Vamos! Vamos, vamos! Vamos! Adelante, Sandy! Adelante! Sandy, adelante! Vamos adelante! Corre, corre! Adelante! Vamos, suave! Vamos! 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 Mis de rapido! Vamos! 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 Xel mês, Onde está a mim? O que ele entrou? Um! Você perdeu o bolo Oh, sim. . Go! Good job, Britt! That's right. . O que você disse? O que você disse? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E se você... Muito bem... Não chão, não chão! Não chão, não chão! O que você disse? Não chão. Não chão. Não chão. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.